Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vamos falar do Vitória, que tem tempo suficiente aí agora pra o Amadeu fazer os ajustes que ele precisa pra colocar a equipe nos trilhos, né? O ritmo pode ser empolgante ou não, no futebol também é assim. Ivan, como é que o Vitória tava vindo? Assim, devagar. Assim, devagarzinho. Bem devagar. Agora de uns sete jogos pra cá, aí segura. O torcedor rubro-negro começou a abrir o sorriso. Tá dando pra rir assim, né? Com certeza. Aqui na Bahia tudo é festa, né? E o Vitória tá indo nesse embalo aí também. Será que finalmente o Vitória entrou nos trilhos? Pelo menos deu uma embalada agora com sua melhor sequência na Série B do Brasileirão. Sete jogos sem perder, desde que Carlos Amadeu assumiu o comando da equipe. Com a defesa, tudo ok. Tomou apenas um gol nesse período. Mas algumas coisas precisam melhorar pro Vitória continuar nesse caminho de ascensão no campeonato. O principal desafio é melhorar o setor ofensivo. A vitória por 2 a 0 contra o Vila Nova, em Goiânia, deu um alívio na última rodada. Mas o Leão vem de três empates seguidos no Barradão, sem marcar um golzinho sequer. E o próximo jogo é justamente dentro de casa, contra o Guarani. Até lá, Amadeu vai ter dez dias pra fazer os ajustes e encontrar uma boa estratégia. Se precisar de uma ajudinha, tem seu Josué, que entende muito bem de táticas. Será que o que dá certo no tabuleiro dá resultado também no campo? Quando ele tenta me pegar, eu vou bem devagarzinho, fotos que dá, ele cai, eu pá! Certo é que o Vitória foi pro décimo quarto lugar e descolou da zona de rebaixamento. Mas em um campeonato tão acirrado, tem de manter o ritmo. Muito bom, hein? Pra colocar esse time nos trilhos, o que é que tem que fazer, Tony Carneiro? Ô, seu Josué, continue com sua tática aí, sua dama aí, que de lá dentro de campo a história é outra. Olha, Juliana, na grande verdade, eu que acompanho o Vitória em todos os seus jogos e passo para o torcedor aquilo que eu vejo. O Vitória está a sete jogos que não sabe o que é perder, graças a Deus. Espantou aquela Urucubaca desgraçada daquele miserável que passou pelo Vitória, o ex-presidente. Então, a grande verdade é esta. Com a chegada do Carlos Amadeu, ele conseguiu primeiro arrumar o sistema defensivo. O Vitória está a sete jogos, só tomou um gol. E quando tomou um gol, foi aonde o jogo? No estádio Major Couto Pereira. Que é complicado jogar, que eu conheço muito bem, preto é do Paraná, sabe disso. Jogar no Couto Pereira é complicado. Pegar um Coritiba com 32 mil pagantes daquele estádio, com frio, é muito difícil. E o Vitória conseguiu empatar em um a um. E olha que o Coritiba estava em segundo colocado, acho que ainda continua em segundo colocado. O Vitória conseguiu vencer o CRB lá no estádio Repelé por um a zero. Venceu lá em Goiânia, eu estava lá, com uma temperatura de 18 graus. Eu estava lá no presidente Paulo Carneiro, 35 graus, 18 horas, um jogo 7 e 15. E todos esperavam que o Vitória não ia resistir à temperatura. Toma a umidade do ar. O Vitória venceu por dois a zero. Aí vem o grande erro do Vitória. Eu começava com o Preto há poucos instantes aqui. O Vitória empatou com o América, 0 a 0. O Vitória empatou com o Operário de Ponta Grossa do Paraná, 0 a 0. E empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em 0 a 0. Aí começando o cumprimento. Se ele ganha os três jogos aqui, ele hoje estaria ali a dois pontos do G4. Mas não aconteceu, eu não gosto de trabalhar em si, si, si já passou. O Vitória tem chances? Tem, tem chances. Mas precisa arrumar a casa ainda, aos pouquinhos. E Amadeu, Júlio, chegou numa hora certa. Os jogadores aderiram àquilo que ele pediu. Quando ele deu a sua primeira coletiva, eu até perguntei a ele como é que ele encontrou o elenco. Ele respondeu. Eu encontrei um elenco motivado mesmo na situação na zona do rebaixamento. Então era 17º. Então tá aí o time, sete jogos sem perder. Tem esse jogo contra o Guarani, que é o último colocado. O Vitória tem quatro pontos. O Vitória tem hoje 24 pontos. É o 14º colocado. Vai pegar o adversário, que é o último colocado. Tem o Guarani, que tem 19 pontos ganhos. E aí depois vai sair pra pegar com o São Bento. E também está na zona do rebaixamento. Mas o Vitória trabalha degrau por degrau. É assim, o que me deixa chateado é a irracionalidade dos torcedores. Tem torcedor, tudo bem, é o direito torcer, reclamar, brigar pelo sentimento que você tem pelo seu time, querer o melhor, mas a irracionalidade não dá pra aceitar. Outro dia, lá na nossa resenha, na Metrópole, o torcedor chama o Amadeu de entregador de camisa. Falta de respeito isso. Primeiro é que você observe, torcedor, o que ele fez no Vitória, como ele encontrou o próprio Tony Detecta aqui mais uma vez, a situação que se encontrava o time, e o percentual de aproveitamento que o time tem hoje na mão de Amadeu. O Vitória está vivendo um momento que precisa vencer os jogos. Esqueça essa questão de jogar futebol, futebol bonito, futebol pra deixar o torcedor agradável, com o futebol bem apresentado. Nada disso. A prova é justamente o jogo contra o Vila Nova. O Vila Nova poderia ter vencido a partida, mas o Vitória foi preciso na hora certa, fez gol, e o gol trabalhou, o segundo gol principalmente, foi um gol muito bem trabalhado, num time que está chegando na frente, que está buscando também agredir o seu adversário. Em resumo, torcedor, eu sempre vinha falando isso aqui, né, minha querida Ju, o Vitória, a gente percebe a evolução, eu sempre falei isso, sempre bati nessa tecla, e essa evolução está chegando e daí vai pra melhor ainda. Eu acho que o Vitória individualmente, né, com os jogadores que tem, ele não deixa a desejar pra elenco nenhum do Brasil. É verdade. E aí quando você vai pra um jogo contra um Guarani, por exemplo, você olha pro time do Guarani, vê os nomes do Guarani, você fala, mas esse time não pode complicar o Vitória. Só que aí o Vitória tem esse retrospecto ruim, né, dos três jogos sem conseguir, contra times também muito piores, no caso do Operário de Ponta Grossa, com todo respeito, mas se você for comparar nome por nome, história, camisa, o Vitória é muito superior a esses clubes. Eu acho que o desafio do Amadeu agora é ganhar esse jogo, né, ele vem com esse retrospecto ruim, ganhando esse jogo ele espanta também essa coisa de não conseguir ganhar esses times de menos expressão, e aí consegue dar uma guinada. Eu acho que tá num momento bom, tem jogadores de qualidade, e claro que ficou muito difícil agora conseguir chegar lá, né, na fase de classificatória, mas eu acho que tem essa oportunidade com dois times que estão lá brigando pra não cair mesmo, um jogo de seis pontos pra conseguir de vez sair dessa zona e brigar lá pra cima. Música Música Música